E os brasileiros com mais de 16 anos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal também estão tendo chances de qualificação e novas oportunidades no mercado de trabalho. É o Pronatec Brasil Sem Miséria que tem como meta atender um milhão de pessoas até o fim do ano. Rafael tem 19 anos e se formou no fim do ano passado em um curso de técnico em redes de computadores oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Foram dois anos de dedicação e a recompensa para esse esforço veio logo. Mal terminou o curso, Rafael já tinha o seu primeiro emprego. No último dia de aula mesmo já me ligaram para pegar os meus dados de uma empresa. E cerca de duas, três semanas depois a empresa onde eu trabalho hoje me ligou para marcar uma entrevista dois dias depois. Eu vim fazer entrevista, no mesmo dia me ligaram para efetivar a contratação. E no dia seguinte eu comecei a trabalhar. Rafael é um dos mais de 800 mil brasileiros que aprenderam um ofício em 2013 por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. E este ano o programa deve qualificar ainda mais pessoas. Só no primeiro semestre de 2014 o Pronatec vai oferecer 763 mil vagas. Um aumento de 50% em relação às abertas no mesmo período do ano passado. Este ano os cursos chegarão a quase 3.500 municípios brasileiros. 644 a mais do que em 2013. Até o fim de 2014 o programa espera atender um milhão de pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Pronatec oferece cursos voltados para inserção no mercado de trabalho com duração mínima de 160 horas. Os cursos são de graça e os alunos recebem apostilas, uniformes e ajuda de custo para alimentação e transporte. Segundo o diretor de inclusão produtiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Miller, o programa abre oportunidades como a criação do próprio negócio ou a conquista de um emprego formal. O curso adequado ao mercado de trabalho local faz com que haja mais possibilidade de emprego para estas pessoas que ainda não acessaram o mundo do trabalho. Estão agora acessando o curso de qualificação que nunca tinham conseguido acessar, porque não tinham dinheiro para isto, e permite-lhes estes cursos que eles possam acessar o mercado de trabalho em melhores condições do que tinham antes sem a qualificação. E com o emprego garantido, o jovem Rafael já tem planos para o futuro. Eu tenho que crescer aqui dentro, mostrar o que eu aprendi, me aperfeiçoar dentro do mercado de trabalho.